Olá minha gente, estamos de volta com a nossa dica cultural e a dica de hoje é na verdade uma dica de cultura digital. O livro Os Engenheiros do Caos, do pesquisador e conselheiro político ítalo-francês Giuliano da Empoli. A obra trata e desvela como é que as fake news e teorias da conspiração, manipuladas com base nos algoritmos, são capazes de espalhar o ódio e o medo na internet e até influenciar o resultado de eleições. O livro deixa claro também o modo como o populismo autoritário de extrema direita se apossou do espaço digital e vem conseguindo subverter a realidade, apresentando, por exemplo, os defeitos dos populistas autoritários como virtudes na internet. O autor adverte, manipulando a verdade, o medo e a raiva, os trolls e bots da direita alternativa ou da nova direita, conseguem construir um mundo paralelo e um clima de intimidação na internet. E quem quer que seja, que ouse desmenti-los ou confrontá-los, sofrerá um bombardeio de insultos e ameaças. Recomendo, pois, a leitura urgente desse livro, Os Engenheiros do Caos, não apenas para que se saiba o quanto a democracia está ameaçada pelos extremistas de direita no espaço digital, mas também para que possamos nos defender das mentiras e do caos gerado na internet por esses agentes que têm manipulado o medo, a raiva, o desejo, a consciência e a verdade. Por hoje era isso. Aguardem novas dicas culturais por aqui. Muito obrigado e até a próxima.